Sou Sidney Marcelo, sou cabeleireiro há 24 anos e uma das minhas maiores paixões dentro da profissão é o corte de cabelo. Sou formado pelas academias Sassum em Londres e Pivot Point no Brasil e há mais de 7 anos ministro vários cursos pelo Brasil afora de cortes presencial. E nessas viagens e o pessoal que me acompanha nas redes sociais, muitos me pedem para fazer o curso e transformar ele num curso online. Então atendendo ao pedido de vocês, eu até demorei um pouquinho para fazer esse curso porque eu queria realmente entregar algo que fosse muito relevante para a carreira de vocês. Eu queria entregar algo para vocês que fizesse a diferença e que ensinasse vocês tudo o que vocês precisam saber sobre corte. O curso Basic Win é um curso que eu peguei um apanhado das técnicas de Pivot Point, Sassum e traduzi de uma forma muito simples. Para quem me conhece sabe que eu tenho essa linguagem simples, muitos me dizem que gostam de fazer curso comigo porque eu tenho um jeito simples de explicar e que a pessoa consegue entender. Então o que eu fiz? Eu traduzi tudo o que tinha de Sassum e Pivot Point, peguei o melhor disso tudo e criei o curso Basic Win. Porque eu acredito, o nome do curso diz tudo, Basic Win é Capricho Básico, porque eu acredito que se você fizer o básico com capricho, você vai estar na frente de pelo menos 95% dos profissionais concorrentes seus aí na sua cidade, no seu bairro. Porque é só questão mesmo de conhecer o básico e executar ele com todo o capricho. O curso Basic Win é dividido em 25 aulas, onde eu mostro para você as 3 formas básicas do corte, que é linhas, camadas e graduação, além de um passo a passo com 7 procedimentos essenciais para um corte perfeito. É como se você tivesse um GPS na mão te guiando a fazer um corte e eu sou capaz de apostar com você. Se você seguir os 7 procedimentos do corte perfeito, é impossível você errar um corte e você vai conseguir executar qualquer corte que a sua cliente pedir, ok? Também tem algumas aulas que eu falo sobre ferramentas para você testar se a sua tesoura está boa, como usar uma escova. É um curso muito completo e eu tenho a certeza absoluta que se você fizer essas 25 aulas, vai transformar definitivamente a sua carreira e nunca mais eu vou ouvir você falando assim, ah, eu tenho medo de fazer um corte curto ou eu tenho medo de fazer um corte tal. Porque você vai dominar a arte de cortar cabelo e vai se transformar em um verdadeiro hair style. Muitos me perguntam assim, eu vou aprender num curso online? E eu costumo dizer assim, eu tenho quase a certeza, eu falo isso porque eu sou apaixonado por curso online, faço vários cursos de fotografia, já fiz curso de corte online, faço curso de coach online. E qual é a grande vantagem de um curso online? Você pode assistir ele a hora que você quiser, aonde você quiser, talvez aí no conforto da sua casa, talvez no intervalo entre um cabelo e outro, você consegue assistir uma aula e sempre que você tiver qualquer dúvida, você pode voltar lá e assistir de novo quantas vezes você quiser. Depois que você compra o curso online, ele é seu. Então, pelo resto da vida, você vai ter ali do seu lado como se fosse uma mentoria. Tô na dúvida? Corre lá, assiste, vai ouvir o Marcelo falando lá, faz isso, 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 isso que vai dar certo. E pode ter certeza que vai dar certo. O curso é hospedado na plataforma Hotmart e ela te dá uma garantia incrível de 7 dias. Se você comprar o curso hoje e durante 7 dias você pensar assim, eu não gostei do curso ou não era o que eu imaginava, é só você mandar um e-mail para a plataforma Hotmart que eles vão te devolver o seu dinheiro sem fazer nenhum tipo de pergunta. É uma garantia que a Hotmart dá para os seus alunos. Hotmart é a maior plataforma de hospedagem de cursos. Cursos de tudo quanto é coisa você vai encontrar na Hotmart, por isso que eu escolhi essa plataforma. Já trabalho com eles desde 2017, quando eu fiz o meu primeiro curso online de mechas, que tá hospedado na plataforma e sempre aí nunca tive problema nenhum com a plataforma. Ok? Algumas outras vantagens que você tem no curso. Você tem um grupo de WhatsApp que você vai estar ligado aí com todos os alunos que estão fazendo o curso, aonde você vai poder trocar informações, discutir alguma técnica que você viu lá. Porque é sempre assim, né? Às vezes você assistiu uma aula, tem uma visão, o seu amigo assistiu a mesma aula, tem outra visão, você troca essa informação e vai melhorar muito aí para todo mundo. E eu estou nesse grupo pessoalmente, tirando todas as dúvidas que restarem ainda depois de você fazer o curso, o que restar de dúvida, eu vou estar lá pessoalmente para tirar essa dúvida sua. Ok? Se interessou? Então vamos lá. Como é que eu faço para adquirir esse curso, Marcelo? Você tem aqui embaixo um link ou um botão em algum lugar da tela que você está assistindo, eu não sei se você está no computador ou está no celular, mas existe um link ou um botão que você pode clicar e você vai ser direcionado diretamente para a página de vendas. E lá você vai colocar lá o seu e-mail, o seu nome, o seu cartão de crédito ou você pode escolher a opção de boleto para pagar. Se você paga no boleto, leva dois dias para compensar o boleto, aí você vai ter acesso às aulas. Se for no cartão de crédito, o acesso é imediato. Você faz a compra no máximo em 30 minutos, você já recebe o seu login e a sua senha e você já vai estar dentro do curso Base Cream, começando a transformar a sua carreira. No boleto tem a vantagem ainda que você pode parcelar ele em até 10 vezes, então é uma coisa muito maneira aí, que vai facilitar a sua vida. E é isso aí. Então, venho aqui, deixo o meu convite para vocês, espero ver vocês ali nas minhas aulas do curso Base Cream e vamos aí transformar a sua carreira e você vai se tornar um head stylist perfeito, completo e nunca mais vai ter medo aí do corte de cabelo, ok? Vejo vocês então nas aulas.